Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje, como vocês podem ver, a minha conta principal tá um pouquinho abandonada E o que eu decidi fazer? Bom, eu joguei um pouquinho nela há algum tempo já, na verdade faz uns 3, 4 dias E eu fiz algumas partidinhas insanas Inclusive, teve uma partida que eu tava jogando de morteiro com o Mega Cavadeiro Que foi, mano, divertido demais E é sério, é cada partida uma mais divertida que a outra Então, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar E se puder, comentar qualquer coisinha pra me ajudar no engajamento É pra ficar muito feliz Mas sem mais enrolação, bora pras partidinhas Mas antes de começar o vídeo, eu tenho que agradecer ao Guilherme, ao Dirgo, ao Breno e ao Luiz Gustavo Pelos doizinhos, muito obrigado de verdade pelo Valeu Demais De coração, me ajuda muito e me deixa muito feliz Muito obrigado de coração, meus nobres Que nome feio É, tá bom Ah, meu nobre, o cara tem 665 baits, sem falar que ele tem espelho ainda Pelo amor de Deus, velho Que que os log baits... Oi, tem goblin com dardo Que que esses log baits da nova geração tá virando, velho Literalmente, baita tudo que for possível, meu nobre Ah, mas aí, né? Tadinho dele Aí, ó, se liga na leitura de jogada Provavelmente, esse cara aí, sonso Ele vai querer jogar Barril de Goblins com o espelho Quando isso acontecer, olha ali o que tem na minha mão Sério, esse meta aqui tá me deixando maluco, cara Você não tem noção, é muito deck bizarro, velho Pior que é bizarro num ponto que, tipo assim Eu terei que fazer conta e eu tô ficando retardado, velho Juro pra vocês, não tem como não Ah, vem devagar, meu nobre Pelo amor de Deus, não é assim que funciona Não é porque eu levei duas coroas Que você vai levar três minhas Não é assim que funciona a troca equivalente Você tem que vir pro ladinho Levar minha segunda coroa Aí depois eu venço Se eu deixo você levar minha terceira Olha lá, olha esse espelho maldito, cara Sério, vocês não tem a noção do quanto o Morteiro tá sofrendo nessa temporada É tanto bait, tanto relâmpago, tanto mega cavaleiro com carneiro É tanto gigante elétrico, é tanto gigante real Que os bichinhos vão estar ali só na partida por taz Você nem pode usar ele Eu acho que nessa partida, eu só usei umas duas vezes nessa partida Mas, tipo assim, tadinho, velho Tá dando dó do meu Morteiro Ah, velho, é aquele deck insuportável de controle de mineiro De novo, meu Morteiro Ah, não Pra tu ter uma ideia de que coi insuportável é esse cara Ele deu o predict do meu espírito de gelo, velho Não, tadinha da minha rainha, mano Vai ser o nosso, velho O que eu ri quando eu vi esse espírito falecendo, velho Foi sacanagem, juro pra vocês E o pior não é nem isso É que essa partida aqui é uma brincadeira de comadre Porque ninguém quer errar E se errar já sabe que é defeat, né Então, meu Morte Ai, que chatice, cara Da hora que as partidas mais fáceis Que seriam contra esses decks menos doença São as mais difíceis Porque os caras sabem jogar, velho Se eu não endoidecer até o fim dessa temporada Eu não digo nada, meu Morte Cara, olha isso, velho Olha como esse cara defendeu fácil minha rainha, velho Pelo amor de Deus, só dois troncos, mano, encomenda real Cinco esqueletos ali Ai, caramba, eu amo esse jogo, cara Olha a pedra E tu achou mesmo que eu não ia dar um predictor nessa sua torre? Ah, meu nobre 20 anos de curso pra errar essa torre aí? Ah, pelo amor de Deus, né Vou até ignorar aquele menino ali Não tem problema, não Porque, tipo assim, Morteiro terminou ali Vai focar na torre, foca no mineiro Faleceu o mineiro e agora, ó É ideia de torre, tá? Aqui não tem o que fazer, não Esse meta tá assim, meu Norte Você tem que jogar igual uma cobra venenosa Escondidinha no mato Quando o inimigo achar que tá dominando você Você chega assim, ó Sai da mata e Morde ele pra ser fatal Filho, tem que ser fatal Você tem que levar naquele momento Se não levar naquele momento Aí tu toma três mineiros, cinco foguetes Aí acabou a partida Mas, entendeu? Isso aqui é top Será? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? É, é, nada que o Morteiro com a Valqueira não resolva Tinha que ter um 2.6 aqui no meio, né? Mas só pra irritar um pouquinho mais Já não tá difícil o jogo suficiente Tem que mandar um cara com alta só 55 mais vezes rápido que meu deck Quer dizer, eu acho que eu falei errado Mas, tudo bem Ai, ai, ai Que carinha insuportável Tá tentando me dar outro cycle Na verdade, eu até conseguiu me dar outro cycle Só que, né? Tipo assim, um hitzinho do corredor Não tem problema, não Mas, ele deu overcomedia Então, eu quero saber Como que ele vai defender essa rainha Não sei Pois é, meu nobre Você segurou a rainha Mas, e agora esse Morteiro? Como que você vai fazer sem elixir? Porque você gastou uma tonelada aqui, né? É, ele segurou esse Morteiro também Mas, e agora esse Mineiro aqui? Tá brincando comigo? Obrigado, hein? Pois é, esse Mineiro aqui Ele vai ter que ignorar, infelizmente Porque, né? Acabou a mamata do elixir Não é todo mundo que tem elixir infinito, né? Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Nessa partida inteira Eu cometi só um erro Que foi ter dado valor pra Bola de Fogo Naquela Rainha Arqueira Que eu joguei do lado da Torre Nisso o Corredor bateu bastante Eu tive que forçar uma Valkyrie ali Mas nisso eu peguei essa Valkyrie de Contra-Ataque E consegui finalizar a Torre dele O contanto que você tome muito cuidado 2.6 não vai ser tanto problema assim Claro, se você tiver uma Construção do Dex Se não tiver aí, você senta e chora Cara, eu tenho medo desse tipo de gente aqui Porque ele aceita tudo quanto é tipo de dano, meu nobre O que significa? O que significa que ele... Hmm... Merda É aquele negócio, né? Se relâmpago tá em falta, a gente joga veneno Que mal faz Não, ele... Ele não Ele não faria isso comigo O cara simplesmente usa golem com P.E.K.K.A. E me mandou princesa bocejando Tudo bem, tudo bem Na verdade não Não tá tudo bem Tchau 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 Eu acho que pelo bem da minha saúde mental, melhor eu deixar lá nos últimos dias aí pra fazer push, né? Eu acho que fazer push agora não vai fazer bem pra mim. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar. E se puder comentar qualquer coisinha aí pra me ajudar no engajamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.